Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Lacerda aqui para mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu tenho um tema que eu acredito ser de grande importância, especialmente para o investidor iniciante. Eu gostaria muito que você prestasse atenção e que após esse vídeo você tecesse os seus comentários aqui mesmo no YouTube para que nós possamos interagir e ampliar a partir das dúvidas que possam surgir sobre esse tema. Bom, mas o que me motiva a trazer esse tema aqui é porque alguns alunos trouxeram para mim algumas situações interessantes que vale a pena uma reflexão. E eu queria começar o vídeo com uma seguinte pergunta. Você já observou nos sites especializados, nas revistas, nas matérias, reportagens do tipo 5 ações para você esquecer na carteira ou compre essas ações para sua aposentadoria e não se preocupe mais com elas ou reportagens nesse sentido. Pois bem, eu recebi várias reportagens assim e ao analisar essas reportagens, o que a gente acaba percebendo é um grande tiro no pé que muitas recomendadoras, casas de análise, researches, relatórios, etc. fazem com seus clientes. Por exemplo, eu vi há uns anos atrás algumas matérias dessas onde as corretoras recomendavam, por exemplo, Oi, como uma das ações para você comprar e esquecer em carteira. Imagina, pensando na aposentadoria, quem comprou ações da Oi lá em 2010, por exemplo, 2011, agora iria estar com a sua aposentadoria bem comprometida, né? Se fosse depender das ações da Oi. Então, o tema de hoje vem a trazer uma proposta de reflexão para você. Você que tem acompanhado o meu trabalho, sabe que o meu foco de defesa aqui nesse canal é que o aluno aprenda a investir em excelentes empresas pagadoras de dividendos. Isso mesmo, para que através dos proventos ele possa construir uma carteira geradora de renda que possibilite esse investidor viver com essa renda, que essa renda seja suficiente para sustentá-lo, para pagar todas as despesas que ele venha a ter. Só que, uma das grandes falhas, um dos grandes erros de compreensão que acontecem em muitos investidores inexperientes é acreditar que buy and hold é sinônimo de buy and forget, ou seja, compre e esqueça. E isso é absolutamente equivocado. A escola de buy and hold não é para você comprar um papel ou casar com um papel, como alguns gostam de usar o termo, né? E esquecer desse papel na carteira. E nunca mais olhá-lo e simplesmente ir comprando de forma irresponsável, sem critério. Muito ao contrário, pessoal. O grande enfoque do buy and hold, além de comprar e segurar, como o próprio termo traduzido sugere, né? Buy and hold, compre e segure. É você aplicar um monitoramento periódico nessa carteira para entender se esse papel ou se esses papéis são positivos, continuam positivos para você ou não. Se, no caso, os papéis continuam positivos, continuam trazendo benefícios para esse investidor, e quais são os benefícios de um excelente papel gerador de renda? São os proventos. Ou seja, a empresa é resiliente, ela suporta crise, suporta nuances de mercado e ela, periodicamente, paga proventos para esse investidor. Renda passiva. Então, ele conforma a sua estrutura de patrimônio investido em uma carteira que gera renda passiva. E, através dessa renda passiva, ele vai, então, tirar o seu sustento. Só que, em alguns casos, eu diria em vários casos, chega um determinado momento que a empresa perde solidez e consistência. A empresa para de pagar proventos. Ela muda a sua característica. E esse investidor, ele precisa estar atento para trocar esse papel, para não ficar insistindo nessa empresa, sendo que ela já não traz mais os benefícios que esse investidor se interessa. Ok? Então, aqui eu trouxe três empresas que eu gostaria de mostrar que aconteceram nesse caso. E, na sequência, eu vou falar exatamente sobre quando você deve se desfazer de uma ação. Quando que essa ação deixa de ser interessante? Parte para uma característica que já não traz benefício para você. Certo? Então, vamos acompanhar aqui na tela do meu computador. Enquanto eu renderizo aqui a tela, eu já gostaria de fazer o convite para quem não se inscreveu no meu canal. Se inscrever no meu canal, ativar sininho de notificação e aprender os critérios essenciais para bem escolher os ativos. Então, pessoal, se inscreve aí, compartilha, ativa sininho, dá like e, com isso, você me ajuda demais para que essas informações sigam cada vez mais atingindo mais e mais interessados. Vamos lá! A primeira empresa que eu gostaria de destacar é a Eletropaulo. E eu trouxe a Eletropaulo por um motivo muito interessante. Uma empresa de energia elétrica, quem acompanha meu canal sabe que eu defendo o segmento de energia elétrica como um segmento blindado, ou seja, ela era uma empresa que está posicionada num segmento blindado, só que por N razões, que não competem agora a gente identificar cada uma, essa empresa chegou num determinado momento de mercado que ela suspendeu o pagamento de dividendos, ok? Não gerou mais política de proventos para o investidor. Observe que o dividend yield está igual a zero. Se eu for no histórico de proventos, eu vou perceber aqui que ela pagou até 2017. Não pagou 2018, não pagou 2019 e, obviamente, não pagou 2020. Então, por que um investidor vai insistir numa empresa como essa se existem outras excelentes empresas do setor elétrico, ok? Excelentes empresas que, estando no mesmo setor, blindado, estão pagando excelentes dividendos, mesmo com crise, mesmo com pandemia, mesmo com desemprego, ok? Então, esse é um exemplo de uma empresa que era uma excelente pagadora. Observa que ela vinha pagando consistentemente sem parar, ou seja, pelo menos a partir de 2007, aqui ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó, aqui furou 2015, ela já deu um sinal de perda de consistência, mas aí voltou a pagar 16, 17 e aí parou definitivamente o processo. Então, é um exemplo de empresa que não tem solidez e consistência, mesmo estando dentro de um setor blindado. Aí algumas pessoas, às vezes, podem questionar, Tiago, mas o setor não é blindado? Por que que, então, a empresa deixou de pagar? Então, setor blindado, pessoal, significa que ele é um setor resiliente de mercado, mas não significa que a empresa esteja 100% segura. Pode acontecer casos como esse, é interessante que o investidor esteja atento. Daqui a pouco eu vou dar uma dica essencial, especialmente para os novos, uma dica que eu repito sempre aqui no canal, tá? Vamos a uma segunda empresa, também do setor elétrico, Eletrobras. E essa eu posso falar com conhecimento de causa. Por quê? Porque eu fui, durante muitos anos, sócio da Eletrobras. Eletrobras, ela era uma excelente pagadora de dividendos, vinha constantemente tendo lucro, tranquilo, observem que ela não tem nível de endividamento preocupante, apesar da alta dívida, ela tem um ativo circulante maior, ela realiza lucro mensal, porém, o dividend yield é igual a zero. Primeiro, observa que aqui, nos proventos da empresa, ela pagou, aqui ó, pagou até 2015, quebrou, depois pagou em 2019, quebrou, ainda não pagou em 2020. Vamos pegar a Eletrobras 5, não é? Que ela é uma, digamos, a PN dela, a 6, perdão, a PN que está sendo negociada, que normalmente tem preferência de pagamento de dividendos, você vai ver que também está com dividend yield igual a zero. Inclusive, um dos grandes... Opa, não é histórico de cotações, histórico de proventos que eu quero. Um dos grandes sócios da Eletrobras é o próprio senhor Luiz Barsi Filho, não é? Que, na ocasião que a Petrobras iria suspender os dividendos, ele foi um dos que protestou. Então, assim, na verdade, esse tipo de situação, apesar da empresa ter pago, pagou 11, 12, 13, 14, 15, furou 16, teve 17, furou 18, quer dizer, isso não é interessante para um investidor que tem foco em geração de renda. Especialmente quando se trata de uma empresa de um segmento blindado. O que os investidores esperam é que a empresa pague todo ano, pelo menos. Então, esse comportamento de furar um ano, pagar no outro, furar o outro ano, isso é comportamento de uma empresa cíclica e não é característica de um setor blindado como o setor de energia elétrica. Então, uma grande empresa pagadora de dividendos, ela acabou se tornando uma empresa que não tem, não traz tanto benefício para o investidor. Bom, aqui eu trouxe duas empresas de setor elétrico e agora vou mostrar a OIBR. Aqui tem duas características importantes. O IBR, eu já pesquisei em várias carteiras recomendadas no passado e ela era uma das queridinhas do Brasil, uma das que mais pagavam proventos no Brasil. Só que depois de 2003, 2004, ela entrou em prejuízo e acabou quebrando no sentido de hoje estar em recuperação judicial. E já vem há vários anos tentando sair desse processo de recuperação judicial, mas ainda não conseguiu. Então, apesar de que hoje ela tem um ativo circulante acima da dívida líquida, ela realiza prejuízos constantes e isso ainda não foi resolvido. Se a gente pegar o histórico de dividendos dela, a gente vai perceber aqui, pagou legal e pagava muito bem até 2013. Perdão, até 2013. E aí depois suspendeu o seu pagamento. Imagina vocês, aquelas pessoas que naquela época, 2011, 2010, seguiram a recomendação cega de comprar o IBR e deixar na carteira. A título de curiosidade, vamos ver o histórico de cotações, quanto que a ação da Oi custava em 2013. Aqui, em 2013 ela estava na faixa de R$29,30. Está vendo aqui na tela? E hoje ela custa centavos. Então, imagina vocês, o cara compra várias ações da Oi pensando na aposentadoria, pagando entre R$20 e R$30 e hoje a ação está custando menos de R$1. É óbvio que é extremamente frustrante para qualquer investidor. Portanto, pessoal, muita gente que questiona e condena o buy and hold, dizendo que o buy and hold não funciona, porque uma empresa que sempre sobe uma hora pode cair, o buy and hold é igual a buy and forget e buy and regrets, ou seja, compra e se arrependa. Quer dizer, na verdade, isso não tem sentido, porque a pessoa que comprou e esqueceu, ou seja, não monitorou, aí sim ela entraria nesse processo de não perceber esses furos acontecendo. Agora, a partir do momento que você percebeu a quebra de solidez e consistência, que teve desdobramentos, ela vinha muito bem aqui, e depois, 2003, 2004, ela foi derretendo, foi parando de pagar dividendos e foi derretendo. A partir de 2013, pagou e aí foi só desastre. Entrou em recuperação judicial e nunca mais se recuperou. Então, pessoal, esses são três exemplos aí de empresas que eram excelentes e que hoje não são mais. Ah, Tiago, então significa que a empresa que é excelente hoje, ela pode deixar de ser. Exatamente. E isso não é para menosprezar a escola de buy and hold ou para tirar o ânimo do investidor. Ah, achar que de repente buy and hold não funciona. Não. Não é essa a intenção do vídeo. A intenção é mostrar para você que você deve monitorar, você deve fazer um trabalho. De quanto em quanto tempo eu preciso monitorar, Tiago? Todo dia? Não, não necessariamente todo dia. Mas se você seguir os critérios essenciais que eu ensino no curso Viver de Ações Oficial, curso esse que está em promoção, você tem o link na descrição, então não tem desculpa, pessoal. Vem fazer o curso, tá? Eu tenho certeza que você nunca mais vai ter problemas com análise de ativos. Você mesmo vai ganhar autonomia para fazer isso. Observe uma coisa importante. Todas aquelas pessoas que monitoraram os critérios essenciais não teriam tido os prejuízos da Oi, da Eletrobras, da Eletropaulo, de tantas outras que pararam de pagar proventos. Porque esse é um indicativo básico de que se a empresa parou de pagar proventos é porque algum problema aconteceu. Para ela contrariar a sua política de dividendos, a política que ela tinha com seus investidores, é porque algum problema sério ocorreu na sua gestão. Há pouco tempo atrás, nós tivemos o exemplo da Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, excelente pagadora de dividendos, apesar de estar posicionada em um setor cíclico, por conta dos desastres, das barragens de Mariana, Brumadinho, etc., acabou suspendendo os dividendos. Então, isso é um indicativo importante e que você deve buscar. Eu tenho sempre orientado os meus alunos numa dica que eu gosto muito, que é você se inscrever no mailing das empresas. Então, se você se inscrevesse no mailing, por exemplo, no meu caso, quando eu era sócio da Oi, foi justamente por receber o comunicado relevante que eu tomei a decisão de sair da Oi. Foi a decisão certa na ocasião. Enfim, tem outras empresas aí que estão em sinal de alerta, eu costumo dizer a bandeira amarela levantada. Então, você tem que monitorar as questões. Por quê? Porque a qualquer momento a empresa realiza prejuízo, para de pagar dividendos, você já tem um indicativo para, de repente, repensar as suas posições nessa sociedade. É óbvio que a decisão final tem que ser do investidor. Tem muitos investidores que, mesmo a empresa parando de pagar proventos, ele mantém. Por quê? Porque ele acredita na empresa. Vou dar alguns exemplos típicos dessa situação. O senhor Luiz Barsi Filho, em muitos casos, comentou que ele não vendeu a Oi na época que ela parou de pagar proventos. Por quê? Porque ele acreditava no case da empresa. Porque quando a gente é sócio, a gente acredita que a empresa vai se recuperar. Então, esse tipo de situação acontece na vida de grandes investidores também. No caso da Eternite, que é um outro exemplo que eu não trouxe para o gráfico aqui, mas era uma excelente pagadora de dividendos e, de repente, parou de pagar, teve prejuízo, etc. Muitos investidores, como o próprio senhor Luiz Barsi, não venderam a posição. Só que eu quero que você que está me assistindo entenda uma coisa. Nós somos investidores pequenos. Isso mesmo, ainda não temos um grande patrimônio alocado. Então, às vezes, ficar insistindo numa empresa que não paga proventos é perda de tempo na nossa jornada de construção patrimonial. Mas valeria você vender, realocar aquele dinheiro numa empresa que está cumprindo com os critérios para que o teu crescimento não seja prejudicado. Mais tarde, quando a tua carteira já estiver bem consolidada, pode acontecer de um ou outro caso você não querer mexer. A empresa parou de pagar proventos, mas eu sei que ela vai voltar, eu conheço a gestão, etc. É uma decisão, obviamente, uma responsabilidade que você vai ter que ter na sua vida de investidor para tomar a decisão certa, mas é plausível. Agora, o que não é plausível é você investir sem critérios, seja no buy and hold ou em qualquer outra escola. Porque sem critérios, fatalmente, a tua chance de perder dinheiro é muito alta. Então, buy and hold, finalizando o nosso vídeo aqui, definitivamente não é buy and forgets e muito menos buy and regrets, ou seja, compre e esqueça, compre e se arrependa. Não. Você tem que comprar, mas deve monitorar os critérios enquanto essa empresa der benefício para você, você manter a sociedade. Ok? Se ela perder a solidez e consistência, aí então sim, você se desfaz das posições, realoca aquele dinheiro, se desfaz das posições vendendo, obviamente. Vende o que você tem naquela empresa, pega a grana, investe numa empresa, então, que cumpra com os critérios essenciais. Ah, Tiago, eu não sei quais são os critérios essenciais. Curso Viver de Ações Oficial é o curso que está apresentado na descrição do vídeo, você pode ler lá, acesse a essa página explicativa e vem fazer parte do time dos alunos que nunca mais vão necessitar de relatórios, de research, de carteira recomendada, porque vão aprender definitivamente a escolher os próprios ativos. Obrigado a você que assistiu, se inscreve no canal, dá like, compartilha e a gente se vê numa próxima oportunidade. um abração, pessoal! tchau! Tchau! Obrigado.